E o Abel já prepara até a próxima alteração, o Gabriel Menino está do lado dele. Wilson e Fabinho e ele entra ali um pouco mais à frente. Olha o Hendrick, olha o Hendrick. Falta do Hendrick. Vamos para o jogo, olha o Hendrick, olha o Hendrick. Jogo. Galera, Beto. 26 graus. Na bola o Junior Tadinho. Aí o Hendrick tenta o domínio. Quando entrou, o Rodrigo Santos tentou dar uma intimidada nele, depois de sofrer uma falta. Encarou. Não faz nada, e agora vai dar um amarelo para cada lado, e tudo isso poderia ter sido evitado. A bola já estava fora do campo o tempo todo, e não tem comando por parte da arbitragem. E você observa nessa imagem aí, que o Hendrick nem liga. Quer me intimidar, me intimida, mas eu estou aqui jogando a minha. Tirou onda ali. E aí vai ser folgado também, vai responder a intimidação. Tentativo do Hendrick. Bola para o Hendrick. Ganha para o Palmeiras, acelera, joga a bola por dentro, para o Hendrick. Deixou passar. Usa o pé esquerdo, faz a bola longa, vem para o Hendrick. Hendrick chegou, olhou, calibrou, bateu. A falta em cima do Rodrigo San, o Hendrick. Está marcado, tem uma dobra em cima dele. Com o Rony. Chega chegando aqui o Ramon. Sobra do Hendrick, pé esquerdo do Hendrick. Saída, Tabata domina, rola para trás, ajeitou. Já olha ali o seu relógio. Hendrick sobe. Tchau, tchau.